Ainda não foi dessa vez que o Palmeiras conseguiu acabar com a musiquinha que tanto incomoda, deu Chelsea. Vitória muito apertada, 2x1 em cima do Verdão, com direito a gol. A quatro minutos do fim da prorrogação do vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar todos os detalhes e bastidores da final do Mundial de Clubes. Audiência, declarações dos palmeirenses pós-jogo, quem foi bem, quem foi mal, como é que fica a partir de agora, o que faltou para o Palmeiras na decisão contra o time inglês. Bom, bora começar falando a respeito do gol ou dos gols, como é que foi feita, como é que se realizou a partida. Primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, dando a bola para o adversário e criando bons contra-ataques. Dudu desperdiçou uma chance boa e o Zé Rafael também, foram os dois principais contra-ataques e lances de todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Chelsea volta melhor, marcando pressão, roubando e recuperando a bola rápido e essa pressão inicial, aos 10 minutos da etapa final, garantiu o primeiro gol do jogo. O Lukaku de cabeça acabou marcando. De forma estranha, o Thomas Tuchel acabou tirando pouco depois o Lukaku e colocou o Timo Werner. Para mim, o grande erro do treinador alemão do time inglês. O Palmeiras, depois de sofrer o gol, demonstrou uma instabilidade. Estava mal no jogo, mas se beneficiou de mais uma mão na bola do Thiago Silva. Zagueiro e capitão do Chelsea, zagueiro e capitão da Seleção Brasileira, que cometeu um pênalti que ele tem feito com frequência. Terceira vez que ele sobe e coloca a mão na bola. Pênalti absolutamente desnecessário que recolocou o Palmeiras no jogo. Na cobrança do pênalti, Rafael Veiga marcou mais uma vez. Agora são 16 cobranças do Rafael Veiga de pênalti no Palmeiras, com 16 gols marcados, 100% de aproveitamento. Com o empate, o jogo ficou equilibrado até os minutos finais. A partir dos 35, o Chelsea voltou a exercer alguma pressão, mas a partida se encaminhava para a prorrogação. No início da prorrogação, o Chelsea novamente melhora, aí também fruto das mudanças. E aí o que chama atenção é que todo mundo imaginava que o Chelsea, muito cansado e esgotado fisicamente, tivesse dificuldades com o Palmeiras em uma eventual prorrogação. Não foi o caso. O Chelsea foi melhor do que o Palmeiras. Banco de Reservas ajudou o time inglês, enquanto a falta de opções do Banco de Reservas prejudicou demais o Palmeiras. Quando o Abel se viu obrigado a tirar o Rafael Veiga, que sentiu, quando precisou tirar o Dudu, porque era o único atacante de referência fazendo uma função que não é a dele. Entraram, por exemplo, a Tuesta, Rafael Navarro e depois o Deverson. E aí ficou bem difícil para o Palmeiras resistir à pressão do Chelsea. É bem verdade que o gol do Chelsea nasce de mais uma bola, meio que por acaso. Bola movimentada na área, eram muitos lançamentos e cruzamentos do Chelsea. Até que o Aspili Kuelta chuta. O Luan, que fazia um bom jogo, acaba tocando com a mão na bola sem querer. Ele está com o braço aberto. O Arthur de Vídeo chama o Arthur em campo e confirma o pênalti. Kai Havertz, aos 116 minutos, ou seja, 4 minutos do fim do jogo, acabou convertendo com categoria e garantindo o inédito título mundial para o Chelsea. Chelsea de Romain Abramovic, que em 19 temporadas havia conquistado 20 taças, só não havia vencido o Mundial de Clubs e esse tabu foi por espaços. São dois títulos de Champions League, dois títulos de Liga Europa, cinco vezes a Premier League e agora o Mundial de Clubs. Uma curiosidade, o Havertz também já havia marcado o gol do título da Champions em cima do Manchester City. De qualquer maneira, o Palmeiras se tornou o primeiro time sul-americano a marcar o gol em uma final de Mundial desde 2012. Só para vocês entenderem a dificuldade dos clubes da América do Sul diante de europeus na grande decisão. O São Lourenço em 2014, o River em 2015, o Grêmio em 2017 e o Flamengo em 2019 não balançaram as redes. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas e os outros anos que você não citou? Nos outros anos o sul-americano nem conseguiu passar para a grande decisão. Hegemonia total dos europeus. O Chelsea é o nono europeu consecutivo a conquistar o Mundial. Houve a interrupção nessa sequência com o Corinthians em 2012 e nos últimos 15 anos são 14 títulos para os europeus, um título para o brasileiro, no caso o Corinthians. Bora repercutir o que significaram para os atletas e para o técnico Abel Ferreira essa derrota. Rafael Veiga na saída do campo disse o seguinte, abre aspas, agora é saber valorizar tudo o que fizemos para chegar até aqui. É lógico que queríamos ganhar, fizemos um grande jogo contra um time gigante da Europa. Não chegamos aqui por sorteio ou por acaso. Ficamos chateados, mas saímos daqui muito melhores. Já o Abel Ferreira, bastante tranquilo, disse o seguinte ainda dentro do campo, sabíamos que seria um jogo difícil, dar os parabéns a quem ganhou, mas tenho muito orgulho da minha equipe. Ano passado nem ao pódio fomos, agora perdemos nos detalhes. E foi mesmo nos detalhes. Acho que o título é justo para o Chelsea, mas foi por questões mínimas que o Palmeiras não conseguiu levar a decisão para os pênaltis. O Abel ainda completa. O coletivo da nossa equipe impediu a grande qualidade técnica individual do adversário. Cheguei a contar para vocês pela manhã os números que reforçam a enorme discrepância das realidades. A folha salarial do Chelsea por mês é de R$197 milhões. A folha salarial do Palmeiras é de R$18 milhões. É uma diferença superior a 10 meses. Ou seja, o Chelsea gasta em um mês, o Palmeiras gasta em mais de 10 meses. Isso sem falar em todos os outros valores. Por exemplo, o Lukaku foi contratado por um valor que garantiu ao Palmeiras. Metade da grana que o Chelsea usou para contratar o Lukaku serviu para montar todo o elenco do Palmeiras desde 2018. Só para vocês entenderem um pouquinho das diferenças. Outra coisa importante. Com o vice-campeonato, o Palmeiras embolsa R$4 milhões. Esse é o prêmio prometido pela FIFA. R$4 milhões equivalem hoje com o euro cotado a R$6,00 a mais ou menos R$24 milhões. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, embolsaria R$30 milhões da FIFA e mais R$8 milhões da patrocinadora. A Lela havia prometido esse bônus, esse bicho em caso de conquista. É legal destacar para vocês também que depois da realização da partida, houve o anúncio dos melhores jogadores da competição e o Palmeiras teve dois dos três primeiros. O Danilo ficou na terceira colocação. Muito bom jogador. Acho que esse Mundial só reforça a enorme chance dele ir embora na metade do ano. A segunda colocação ficou com o Dudu, que de fato foi muito bem, embora tenha desperdiçado uma chance importante na etapa inicial. Só não conseguiu entender o porquê da presença do Thiago Silva como o melhor da competição. Não fosse pela falha do Thiago e o Palmeiras dificilmente teria levado a decisão para a prorrogação. Chelsea vivia seu melhor momento em campo. Thiago subiu com a mão na bola e acabou determinando o pênalti para o Verdão. Antes de encerrar, observações importantes. Começando pela audiência. Bandeirantes detonou na audiência com a transmissão da partida. Na prorrogação chegou a bater 34 pontos de média. Muito mais, por exemplo, são nove pontos a mais, por exemplo, do que do último paredão do Big Brother Brasil na Rede Globo. Vocês sabem a diferença de peso quando a gente fala em transmissão da Globo para as outras emissoras. Enquanto a Band chegou a registrar 36 pontos de audiência, a Globo batia seis pontos. E a soma de todas as TVs fechadas, ou melhor, de todas as TVs abertas, a Globo, a Record, a Cultura, o SBT e a Manchete, a Rede TV, a soma de todas essas nem se aproximavam do que a Bandeirantes havia registrado. A mesma coisa aconteceu no Band de Esportes que deitou e rolou em relação às TVs fechadas. Só para arrematar, agora falar sobre o torcedor do Palmeiras. O público anunciado foi de 32.871 torcedores. O Palmeiras tinha pelo menos 20 mil torcedores que cantaram durante praticamente os 120 minutos. Bela demonstração de grandeza, de força. Imagino que o torcedor do Chelsea e torcedores de outros países que assistiram ao jogo se impressionaram com o movimento, com o barulho que foi feito pelos torcedores Alviverdes. E para fechar, aí precisamos registrar também os memes que já estão rolando soltos na internet. A tradicional musiquinha, que até o começo desse ano fazia referência ao Mundial e a Copinha, já foi adaptada. Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial. Bi rebaixado não tem Mundial. Tem muita, mas muita imagem, provocação e outras coisas dos rivais que ficaram apenas secando para tentar impedir que o Palmeiras chegasse ao seu título Mundial. Você, o que achou de tudo? Use o espaço para comentários, para opinar. Gostaria muito de saber a sua avaliação sobre o comportamento do Palmeiras, sobre o trabalho do Abel. Só antes de encerrar para valer, gostaria de destacar o grande campeonato que fez o Danilo. O Dudu, para mim, mesmo com algumas dificuldades, fez bom jogo. Achei que foi solta a presença de um centroavante. A gente vinha batendo nessa tecla de como o Palmeiras poderia ser mais forte se tivesse um camisa 9 de peso. Especialmente no momento da prorrogação, faltou o Palmeiras num cara que pudesse prender a bola. E o Palmeiras precisou recorrer a Rafael Navarro e Davidson. Aí fica sempre muito mais complicado. A atuação do Luan, apesar da falha, e depois ele ainda foi expulso, praticamente no último lance do jogo. Luan fez um bom Mundial. O Gustavo Gomes é um cara espetacular. Que zagueiro. Marcos Rocha também fez uma partida boa pelo lado direito. Gustavo Scarpe e Piqueires não tiveram tanta liberdade, mas defensivamente deram conta do recado. Senti falta do Rafael Veiga e do Rony. Rafael Veiga, apesar do gol muito apagado, parece ter sentido o peso do jogo. Rony também bastante abaixo, com muitas preocupações defensivas. Enfim, faltou um pouquinho mais de elenco para o Palmeiras, para que o Palmeiras no segundo tempo, ou depois na prorrogação, tivesse mais fôlego para concorrer com um time que é infinitamente mais caro. Com capacidade muito maior de investimento. De qualquer forma, acho que o torcedor do Palmeiras tem motivos para estar orgulhoso. Você, o que você pensa? Use espaço para comentário, fechou? A gente se vê mais tarde. Abraço, tchau! Tchau!